Remover maquiagem Eu tô com medo Não gente, isso era sem brincadeira Eu colei isso daqui com super Mas eu vou tirar a primeira lente Porque tá minha guni Agora foi Sangue falso, tiktok Eu vou tirar, espero que não tenha colado muito Eu não vou tirar Essas coisas tem que ser de uma vez Esse aqui tá mais disco Esses outros mundos aqui eu vou puxar de uma vez só Porque não tá tão Não tá tão colado Remover o cílio, que delícia Não tem segredo galera, agora é só jogar demaquilante Comigo Não tem gosto bom Agora eu vou tomar um banho pra tirar o meu desfeidor Removendo próteses SFX Garota caladinha, ele adora Se a mulher ficar falando o dia inteiro Fofocando, o homem se zanga Diz adeus A claridade, senhor KKK Não vai querer jogar a conversa fora Que os homens fazem o cílio gigantes Sabe quem é mais querida? E a garota retraída Quase que a pele sai junto KKKKK É hora de resolver O negócio Entre nós